A Guerra do Vietnã foi como um campo de testes para a tecnologia militar americana, mas uma operação em particular recebeu fundos significativos e foi mantida em grande segredo. De 1968 a 1973, os militares gastaram quase um bilhão de dólares por ano em um moderno computador que poderia desencadear o fim da guerra. Como a maioria das operações secretas, o plano recebeu muitos nomes, contudo, hoje é conhecido como Operação Iglu Branco. Por quase cinco anos, sensores eletrônicos camuflados que deveriam parecer vegetação artificial foram lançadas ao longo dos quase 16 mil quilômetros que compreendiam a trilha de Ho Chi Minh. Esses monitores eletrônicos secretos detectavam e transmitiam movimentos inimigos ao longo da trilha para aeronaves que patrulhavam a área. Os pilotos então retransmitiam os dados para as bases aéreas na Tailândia. Ataques direcionados, no entanto, não ocorriam naquele momento. Em vez disso, os dados alimentavam dois supercomputadores em uma instalação de aproximadamente 60 mil metros quadrados para gerar previsões sobre a localização dos Vietcongs ao longo da trilha de Ho Chi Minh. Foi o primeiro programa de operação de vigilância em tempo real, controlado por computadores criados para fins militares. A VIEW A VIEW A VIEW A VIEW A VIEW Seja bem-vindo Seja bem-vindo ao canal do Almanac Militar, a sua revista histórica semanal aqui no YouTube. É um prazer ter a sua audiência todos os sábados às 19h. E antes de começarmos o vídeo de hoje, eu peço que você se inscreva em nosso canal. Não deixe de ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum lançamento e também cogitar a possibilidade de tornar-se um membro. Escolher a pauta no nosso próximo vídeo pode ser uma decisão sua. A trilha Ho Chi Minh era uma rede de rotas de abastecimento alinhadas sob a cobertura de uma vasta selva. A densidade da floresta tropical permitiu que os Vietcongues entregassem materiais de guerra e suprimentos do lado norte do país ao sul, tudo isso escondido dos olhos americanos. Muitas das rotas usadas durante séculos pelos habitantes locais eram feitas principalmente de terra. À medida que a guerra avançava, as rotas acompanhavam o avanço, geralmente tendo suas superfícies cobertas com cascalho ou pavimento. Onde existiam brechas nas coberturas superiores formadas pelas copas das árvores da floresta tropical, a camuflagem artificial era usada para esconder as estradas. Os vietnamitas e seus aliados construíram áreas de base local como pontos de armazenamento nesta extensa e complexa rede. Estes eram frequentemente equipados e eram abrigos seguros com bunkers, postos de comando e até hospitais. Em 1968, mais de 40 mil pessoas estavam comprometidas com a construção, manutenção e operação da vasta rede de reabastecimento. Os Estados Unidos reconheceram no início da campanha do Vietnã a relevância da trilha. O uso da rota aumentou ainda mais quando a marinha americana cortou o tráfego costeiro usado para o contrabando, assim como fecharam também as rotas terrestres através da zona desmilitarizada. Para adicionar mais complicações geopolíticas à estratégia dos Estados Unidos, a maioria das trilhas anexas à trilha Ho Chi Minh estavam localizadas em território lausiano, uma suposta área neutra. A interrupção dos bombardeios no norte do Vietnã em 1968 marcou o fim da mega-operação Rolling Thunder, um grande programa de bombardeio aéreo gradual e sistemático, e sinalizou uma mudança na direção da guerra. O foco do esforço de bombardeio mudou então para a destruição e interdição da trilha de Ho Chi Minh. Em 1966, o secretário de defesa dos Estados Unidos, Robert McNamara, queria estudar todas as táticas de guerra na esperança de criar soluções alternativas para bombardeios cada vez mais indiscriminados. Ele recrutou um grupo de cientistas americanos proeminentes, e de todas as soluções propostas, McNamara escolheu a tecnologia de vigilância eletrônica. Com a missão específica de desenvolver tecnologia de sensores modernos, McNamara estabeleceu uma nova força-tarefa. Os sensores precisavam ser capazes de operar no calor implacável em selvas densas e aguentar as diferentes estações das monções. O nome da nova organização era Defense Communications Planning Group, ou DCPG, fazendo parte do Departamento de Defesa. O líder do departamento era o tenente-general Alfred Starbird, do exército americano. Starbird reuniu especialistas técnicos de várias agências governamentais dos Estados Unidos, assim como também de laboratórios governamentais com a intenção de enviar os sensores para o sudeste asiático. O plano, apelidado de Operação Eagle White, previa a entrega dos dispositivos de monitoramento ao longo da trilha de Ho Chi Minh, para detectar movimentos inimigos. A operação começou no início de 1967, quando a força-tarefa começou oficialmente a construir um sensor estático do tipo tripwire, um mecanismo de disparo passivo, através da região do Laos e da fronteira noroeste do Vietnã do Sul. Milhares de sensores foram lançados por aeronaves em todas as zonas anti-infiltração durante a operação, para detectarem um inimigo a pé ou algum movimento de veículos. Alguns sensores detectaram movimentos sísmicos causados pela passagem de caminhões. Já outros, com microfones, captavam vozes próximas. Um dos modelos, inclusive, foi capaz de sentir quimicamente o suor e a urina. Porém, apesar deste grande avanço, cada um dos sensores veio com seu próprio conjunto de problemas. Por exemplo, os sensores detectores de metal não conseguiam diferenciar uma arma de uma pá, e embora alertasse movimentos, o sensor de movimento sísmico não tinha capacidade de distinguir entre um veículo inimigo e um veículo civil. Para colocarem os sensores, um caça F-4 Phantom, além de helicópteros CH-3 e outras aeronaves semelhantes, despejavam os dispositivos pelo ar. Estes dispositivos foram projetados para parecer uma folhagem natural, atingindo o chão como dardos de grama e deixando à mostra apenas a antena. Os sensores acústicos eram soltos por paraquedas camuflados, que se agarravam aos galhos das árvores. Todos os sensores em operação eram autônomos, estando já equipados com suas próprias baterias e transmissores. Ainda assim, não foram capazes de resistir após algumas semanas, então os sensores de substituição tiveram que ser colocados na mesma área. Na operação Eagle White, os sensores não foram os únicos itens caindo do céu. Para ajudar os seus sensores acústicos a ouvir o movimento na selva, os militares também começaram a lançar minas acústicas. Esses artefatos eram inofensivos e faziam um barulho alto quando eram pisoteados. Porém, acredita-se que os militares também haviam lançado minas terrestres reais durante a operação. Steve Lukasik, vice-diretor e depois diretor dos projetos de pesquisa avançada na Agência de Defesa, afirmou que eram minas de fragmentação, sendo chamadas por ele próprio de pequenas minas diabólicas. Após a instalação, as aeronaves em órbita, como o EC-121R ou Batcat, trabalharam em conjunto com as plataformas de retransmissão de sinal e com os sistemas de navegação para monitorarem os sensores em campo e transmitirem os dados para o Infiltration Surveillance Center, localizado na Tailândia. Com quase 61 mil metros quadrados, este centro tornou-se o edifício mais proeminente no sudeste da Ásia na época, embora tenha sido construído em menos de seis meses. A segurança do centro era muito rígida, tendo os locais de trânsito de funcionários muito restritos. O centro processaria e interpretaria os sinais de dados através de dois sistemas de última geração para a época, os computadores mainframe IBM 360-64. O pessoal da base notificaria os comandantes de combate, que, por sua vez, enviariam a aeronave de ataque mais próxima para neutralizarem o alvo. Os sensores colocados no decorrer da trilha muitas vezes ajudavam na interdição de suprimentos e reforços norte-vietinamitas. Por exemplo, em dezembro de 1970, um grupo de pilotos americanos em busca de caminhões e depósitos de suprimentos inimigos receberam a informação de que os sensores haviam detectado o tráfego de veículos pesados em sua área designada. Essa inteligência levou à descoberta de uma grande unidade de armazenamento do exército do Vietnã do Norte, perto da aldeia deserta de Bambak, no Laos. Algumas semanas depois, os ataques aéreos americanos destruíram aproximadamente 46 caminhões inimigos, uma carga de mais de 10 mil munições de diversos calibres, mil toneladas de suprimentos, além de inúmeros tambores de combustível. Quando os norte-vietinamitas tomaram conhecimento dos sensores da Operação Eagle White, começaram a adquirir contramedidas. Os soldados norte-vietinamitas destruíam os sensores e tentaram mexer com os americanos induzindo relatórios falsos. Em um dos casos, os norte-vietinamitas levaram o gado pela trilha e depois penduraram baldes cheios de urina nos galhos das árvores para confundirem os sensores. Por outro lado, a Operação Eagle White não levou em conta uma limitação significativa. Novas rotas pela trilha de Ho Chi Minh estavam sendo construídas quase todos os dias. Mesmo no auge das campanhas de bombardeio, os norte-vietinamitas construíam até 3 quilômetros de novas estradas todos os dias. Isso permitiu que tanques inimigos aparecessem no Vietnã do Sul, depois de terem percorrido todo o caminho pela trilha secreta sem serem detectados e nem surpreendidos pelas tropas americanas. Após anos de negação, o presidente Richard Nixon finalmente reconheceu publicamente sobre o envolvimento militar dos Estados Unidos no Laos. Então, Eagle White ficou sob uma análise considerável do público americano. A operação também era muito cara, pois custava cerca de um bilhão de dólares por ano para ser gerenciada. O custo das operações de bombardeio que os sensores suportavam foi de aproximadamente 18 milhões de dólares por semana, sem contar as centenas de aeronaves perdidas durante as campanhas de infiltração. Após um hiato de quase 4 anos, as campanhas de bombardeio no Vietnã do Norte foram retomadas. A maioria dos ataques aéreos realizados pelo exército americano, antes concentrado nas operações da trilha de Ho Chi Minh, mudaram então para alvos no Vietnã do Norte. Sendo assim, os objetivos dos Estados Unidos também haviam mudado. O objetivo principal do bombardeio agora era empurrar o Vietnã do Norte para um acordo negociado de guerra. Os ataques aéreos se concentraram então em Hanoi, Haiphong e os centros militares no Norte. A Operação Eagle White na trilha diminuiu em 1972 e não muito tempo depois pararam então por completo. Os computadores localizados na província de Nakhonfanon, na Tailândia, foram empacotados e enviados de volta para os Estados Unidos. Há uma certa controvérsia contínua nos Estados Unidos sobre a praticidade e utilidade da Operação Eagle White. Se ela foi um sucesso ou um fracasso. Os detratores acreditam que o programa era muito caro e sua utilidade diminuiu à medida que o Vietnã percebeu a implantação dos sensores. Quando eles finalmente perceberam o que estava acontecendo, os norte-vietinamitas foram rápidos em identificar sensores escondidos e eles fariam varreduras das áreas em que foram encontrados. Em particular, os críticos apontam para várias ofensivas de guerra tardias, mas bem-sucedidas fornecidas pela trilha Ho Chi Minh como evidências das adaptações do exército do povo do Vietnã para frustrar o programa. Contudo, o grande volume de sensores impedia a possibilidade de se manter uma constante vigilância no local. Já os apoiadores da operação citam as taxas de surtidas bem-sucedidas, os resultados verificados da avaliação de danos dos bombardeios e também apontam para a alternativa de um fluxo irrestrito de material do norte para o sul. O impacto estratégico dos recursos consumidos pelo exército do povo do Vietnã para manter e defender a trilha também foi analisado. Embora os comandantes tenham azedado o programa no final da guerra, pesquisas mais recentes sugerem que mais de 80% dos suprimentos enviados pela trilha de Ho Chi Minh foram destruídos. O que está claro é que a Operação Eagle White continua sendo uma das maiores campanhas de reconhecimento de vigilância montadas até hoje. E a tecnologia encontrada naqueles sensores estão presentes em diversos equipamentos da atualidade. E se você se interessou pelo tema do vídeo de hoje, fica aqui algumas das sugestões que inspiraram o nosso vídeo. Aqui na descrição deixamos o link para você. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência em especial, os nossos apoiadores deste mês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.